Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 9 a 16 de julho, oração de Pai Xangô para fechar seu corpo e abrir seus caminhos, amém. Intenções 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 São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você.